Eu vejo a valga alegria, minha fantasia, sei lá Ai que emoção, meu coração vai a mim Eu vou te ver de focar, na passarela tremer O homem vai voar, meu braço de um Tenho uma transformação, quero mais que a nossa grita Não quero nos falar, além do samba A arte se consolida, saudade Da linda morre de calor, eu sou cantor Eu sou cantor, no seu protesto nunca foi O que é esse esforço, o cadáver do meu Agora é hora, agora é hora, não é hora A minha imensia vai voltar, meu braço de um A arte se consolida, graças a Deus Eu sou cantor, no seu protesto nunca foi É o samba que manda, na minha cidade Vindo de estenda de floreão, tem um esplendor e um barracão Onde o sonho vira realidade, no ciclo de toque das mãos Eu sou cantor, no seu protesto nunca foi Eu vejo a falta alegria, minha fantasia Minha fantasia tá lá de suada Lágrimas e sorrisos Vindo de estenda de florentina, no seu protesto nunca foi Eu sou o cantor, eu sou o cantor No seu protesto nunca foi um curso Será que no terceiro que ele não querá Fez a cigarra na avenida O amanhã no fogo será Peregrina Visita na vida Que o chambista compõe o criminal Na porta, ela tem o padeiro da casa Eu sou o maxelho Tomemato 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 Amém Vem Já E um barracão, onde o sonho vira realidade Música, escorre nas mãos, vem e foi Eu vendo a volta de alegria, minha fantasia, sei lá Ai que emoção, meu coração vai a mim, quando a tireira empolgada Na passarela tremer, o empolgador E a luz, vem com a transformação, quero mais que a nossa vida O tempo nos falta, além do samba, a arte se consolidou Saudade, tá lindo a morte de calor, eu sou cantor, eu sou cantor No seu protesto, nunca foi um puxado O que é esse histórico? Um barracinho meu, agora é hora, agora é hora, não é hora A minha energia vai voltar, na passarela tremer, o empolgador E a luz, vem e foi, eu sou cantor Cada vez, eu sou cantor, eu sou cantor No seu protesto, eu sou cantor E o mar, não é hora, não é hora E o sonho vira realidade, eu sou cantor É forte, é forte, é forte Eu vendo a nova alegria, minha fantasia, sei lá sabor canicela, vou fazer sua barba Demora, não é hora, a minha energia vai contagiar E o música que manda, na minha cidade E no lezenuta de floreão, tem o esplendor e um barracão Onde o sonho vira realidade No ciclo de toque das mãos Depois Eu vejo a volta alegria Minha fantasia Calabissuada Lágrimas, sorrisos Mas eu faço esse visual Meu pai é lindo de beleza sem falar Ai, que emoção O samba e a mil E nele tocar A passarela, a setor, a liberdade no ar Daqui pra lá E lá, pra casa de praguinha Teu o nome peideira Porque no nos paladas Arrepito o samba A arte se consolidou Saudade Da língua voz de galo Eu sou cantor Eu sou cantor No seu protesto, um camo e um cruzador Será Que no terceiro milhão Será Feitar cigarras na bebida O amanhã como será Vem de ar Visita da vida E o zambista compõe o criminal A dor é alto E o poder da casa Toca sim Sou eu Como a filha Mas o meu direito Viva a filha Viva a filha Porque é do carácter Do meu Mas o mundo Para mim eu sou Viva a filha Viva a filha Viva a filha Porque é de sorte Porque é do carácter Do meu Agora é hora Agora é hora Não decora A minha energia vai mudar Agora na Círia Viva a filha Eu sou a mãe do carácter Cadarece Viva a filha Viva a filha Viva a filha Viva a filha O amor Não decora A filha Viva 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 a filha Semada E a filha Vivinha Viva a filha Viva a filha Oh, demora Na demora A minha energia Vai contar de algo É o samba que manda Na minha cidade Vindo de espetáculo E o meu amor E o barracão Quando o sonho Vira a realidade No ciclos toque das mãos Você foi Eu vendo a paz da alegria Minha fantasia Tá abençoada Lágrimas, sorrisos Vai ter paz e desigual E o paraíso de beleza sem clara Vai de emoção Meu coração batido Quando a sirene tocaça Tarela temer O homem vai voar Vira tudo o mundo Vem com a transformação Que as vaciladas brindam Vai de emoção Meu coração batido Quando a sirene tocaça Tarela temer O homem terá Desde a cigarela da avenida O amanhã Como será Tarela temer Tarela temer Tarela temer O homem terá Tarela temer 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 O dia de hospedagem foi eu Tem que respeitar os que o mar não Onde o seu dia é lindão Onde o seu dia é lindão Onde o seu dia é lindão Depois, depois, depois O venta nova que eu queria Minha chanta aqui Estava desçoada Oh, demora, não demora A minha energia vai contagiar Oh, é a área É o samba que manda Na minha cidade E no despertar de um floreal Tem o esplendor e um barracão Onde o sonho vira É o caixão Música, o esporte das mãos Depois, depois Eu vendo a volta de alegria Minha fantasia Estava desçoada Lágrimas, sonorismo Fazem parte desse que o mar A batalha também Frua com o meu apelo Joa Tenho autos endoros Vem, eu há transformação Quero mais��as Viva, trabalhando no povo Lou exercises E tá salgando como eu Ouvindo a sereia cantar Fez a garraça de novo A liberdade no ar Daqui a falar de lá Pra cá de fraquinha Pega o mundo inteiro Vem o ar Onde é o fruto? Onde é o meu espalho? Arrependo o samba A vencim do sol e dor A saudade Da linda mãe que acabou Eu sou cantor Eu sou cantor Do seu progresso Nunca foi o bruxo Onde será? E não perder o direito Onde é a cigarela na avenida O amanhã Como será? Onde é que há? Vem o marido E eu sou vista Com o farido de final Na torre A se não fazer da gana Onde é o seu Onde é o meu espalho? 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 Eu vou saber que eu sou uma graça da rede Eu vou ouvir um espetáculo de orião Eu vou ser preso, esse toque dá-nos um ano Eu vou ser, pois, eu quero dar nossa alegria Minha fantasia tá lá de suada Eu vou ser, mas eu vou ser, mas eu vou ser, mas eu vou ser